Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo de sempre Jardim Luca de Trago pra vocês Mais um vídeo aqui do Leitura Diária E hoje, como vocês estão vendo Eu vou ler Chapeuzinho Amarelo De Chico Buarque E lançado por Zirando E da editora José Olimpio Então bora lá E se vocês estão gostando desse conteúdo Deixe o like e se inscreva no canal, tá? É, a chapeuzinha amarela Amarela de medo Tinha medo de tudo Aquela chapeuzinha Já não via Em festas não aparecia Não subia escada Nem descia Não estava resfriada, mas sucia Ouveu o conto de fada E estremecia Não brincava mais de nada Nem de amarelinha Tinha medo de trovão Minhoca pra ela era cobra E nunca apanhava som Porque tinha medo da sombra Não olhava pra fora pra não se sujar Não tomava sopa Para não ensopar Não tomava banho Para não descolar Não falava nada Para não engasgar Não ficava em pé Com medo de cair Oxe Em pé com medo de cair Então Vivia parada Deitada Mas sem dormir Com medo de pesadelo Era a chapeuzinha amarela E de todos os medos Que tinha O medo mais medonho Era o medo Do tal Do lobo Lobo que nunca se via Que morava lá pra longe De outro lado da montanha Num buraco da Alemanha Cheio de teia de aranha Numa terra tão estranha Que nunca Vai ver o tal lobo Nem existia Mesmo assim A chapeuzinha tinha cada vez mais medo Do medo Do medo Do medo Do medo Do lobo De um dia encontrar lobo Um lobo que não existia Mas o engraçado é que Assim que encontrou o lobo Diz que não existe Mas diz Assim que encontrou o lobo Assim que encontrou o lobo A chapeuzinha amarela Foi perdendo aquele medo O medo do medo do medo Do medo do medo Do medo De um dia encontrar lobo Foi passando aquele medo Do medo que tinha do lobo Foi ficando só Com um pouco de medo Daquele lobo Depois acabou O medo E ela ficou Só com o lobo É que a gente faz De uma coisa A gente não quer soltar aquela coisa O lobo ficou chateado De ver aquela manina Lendo pra cara dele Só que sem medo dele Por isso que ele ficou chateado Ficou mesmo envergonhado Triste Murcho E branco Azedo Porque um lobo Tirado Tirando o medo É um arremendo De lobo É feio Um lobo sem pelo Um lobo paulado O lobo ficou chateado Ah você usa roupa Que legal Eu sou um lobo Eu sou um lobo E ele gritou Eu sou um lobo Mas o Chapeuzinho Nada E ele gritou Eu sou um lobo O Chapeuzinho Deu risada E ele pegou Eu sou um lobo O Chapeuzinho Já meio Enjoada Com vontade De brincar De outra coisa Ele então Gritou bem forte Aquele seu nome Mas 25 vezes Que era Pro medo Ir voltando E a menina Saber com quem Não estava falando Ó gente Tem uma escrita aqui Lobo 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 Aí o Chapeuzinho Encheu E disse Para Assim Agora Já do jeito Que você Tá Deu lobo Parado Do jeito Que o lobo Está Já não era Mais um lobo Era um Bolo Era um Bolo Um bolo De Lobo Fofo Tremendo Que nem um Pudim Com medo Do Chapeuzinho Chapeuzinho Com medo De ser Comido Com medo Da vela E tudo Inteirinho Lobo Lobo Então Agora Entendi Por que Apareceu Isso Aqui Um Bolo De lobo Chapeuzinho Não comeu Aquele Bolo De lobo Porque Porque Sempre Preferiu De chocolate Aliás Ela agora Come de tudo Menos Sol De sapato Claro Não tem mais medo De chuva Nem foge De carrapato Eu Não consigo Ver Carrapato Aqui Cai Levanta Se machuca Vai A praia Entra No mato Trepa Em árvore Rouba Fruta Depois Joga Amarelinha Com O primo Da vizinha Com A filha Do jornaleiro Com A sobrinha Da madrinha E Com O neto Do sapatinho Mesmo Quando Estava Estar Sozinha Inventa Uma brincadeira E transforma Em companheiro Cada Meta Que Rai Barata É Da Bara A bruxa Virou Chaburu E o Diabo É Bo Dia Absurdo Tudo Outros Companheiros Ah Outros Companheiros Do Chapeuzinho Manelo O Gordrão O Gão Drã Que Olha Que Pareceu Dragão Acho Jacoru O Barão O Barão O Barão Tu O Pão Bi Chopa Né Essa é uma Coruja Olha E Todos Os Trons Mons Então Foi isso Se vocês gostaram Deixem Se inscrevam no canal E até amanhã Na nossa próxima Leitura diária E Tchau 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 É Tchau Tchau Tchau